Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Beginner Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 tipos de luz principal ou também chamada de Key Light que todo fotógrafo deve saber. Introdução? Não tem. Então a luz principal, como já diz o nome, normalmente é a luz mais importante que o fotógrafo vai usar para iluminar o assunto. E o primeiro tipo de luz é a luz flat. Sabe quando você usa o flash direto no rosto da pessoa? Aquele é um tipo de luz flat porque não cria sombras no rosto da pessoa, não cria textura, então é um tipo de luz que esconde bastante caso a pessoa tenha imperfeições na pele. Porque é uma luz direta, então não cria textura em nada do rosto. Um setup bem usado para você criar luz flat é também você usar dois softbox ou duas sombrinhas, um cada lado do seu assunto, com a mesma potência da luz ou flash, mesma distância, para você criar uma luz bem suave, sem sombras, ou com pouquíssimas sombras. No caso de você usar uma luz da sombrinha ou softbox, você vai criar uma luz bem suave, sem sombras, mas você pode usar o flash direto também, dependendo como você quer o resultado final da sua foto ou que tipo de fotografia você está fazendo. Então além desse setup você pode colocar o flash, como eu disse, direto da câmera ou atrás da câmera, um pouquinho acima, mas assim de frente para não criar sombras em nenhum lado do rosto. Ou caso você queira criar uma luz mais suave e não tenha dois softbox ou duas sombrinhas, você pode apontar o flash para uma parede que esteja na frente do seu assunto e assim vai voltar uma luz bem suave, vai usar a parede como um rebatedor, e aí você vai ter aquela luz suave e flat, sem nenhum tipo de sombra. No caso da foto que vocês estão vendo, eu coloquei o flash apontado para a parede, uma parede na minha frente, e aí voltou toda essa luz, como vocês podem ver, bem suave, sem sombras. Então essa é a luz flat. O segundo tipo de luz é a luz butterfly. A luz butterfly, ela cria uma sombra embaixo do nariz, que dizem que parece com uma asa de uma borboleta, é por isso que é chamada de butterfly. Para você criar esse tipo de luz, você coloca essa luz de frente para o seu assunto, mas acima, provavelmente 15 ou 20 graus acima do seu assunto, e aí você vai ver uma sombra embaixo do nariz, que vai ser a asa da borboleta. Esse tipo de luz é muito usado em fotografia de beleza, fashion, glamour, essas coisas assim, tá? Então em fotografia de revista, você vai ver bastante esse tipo de luz com essa sombra embaixo aí do nariz. O terceiro tipo de luz é a luz loop. A luz loop, ela cria uma sombra do nariz na bochecha, normalmente em direção à boca. Então, para você conseguir esse tipo de luz, você vai colocar sua fonte de luz a mais ou menos 30 graus do seu assunto e 15 graus acima. E assim você vai criar essa sombra do nariz na bochecha, e essa é chamada de loop. É uma luz que já cria mais dimensão no rosto da pessoa, então não fica aquela coisa flat, como a luz butterfly e a luz flat, né? Então já cria um pouco mais de dimensão, meio que algo 3D, já dá mais definição ao formato do rosto da pessoa. Esse é um tipo de luz bem fácil de fazer, é essa luz que eu estou usando para me iluminar aqui, você consegue ver a sombra aqui, né? Então ilumina bem um lado do rosto, o outro tem algumas sombras, como aqui, na bochecha aqui também, tá? Então já cria um pouco mais de dimensão. A quarta luz é a luz Rembranded. Ela é chamada assim por conta do pintor holandês, que eu não vou falar o nome dele inteiro porque eu não consigo. Na pintura ele usava esse estilo de luz, onde um lado do rosto da pessoa era bem iluminado, e o outro lado ele criava um triângulo de luz na bochecha. E para você criar esse tipo de luz, você vai colocar a luz a mais ou menos 45 graus do seu assunto, um pouco acima. Isso você vai regular de acordo com o seu assunto, para criar de um lado do rosto um triângulo de luz. Então vai ficar do lado oposto da luz, tá? Esse triângulo. Então já é um tipo de luz com bastante contraste, boa parte do rosto fica nas sombras, já dá um ar mais dramático. Alguns fotógrafos dizem que é bom só para homem, mas o pintor fazia em mulheres e óbvios. Então depende do tipo de foto que você quer criar. Se você criar algo mais dramático, com bastante contraste, isso é um tipo de luz bem bacana. A quinta e última luz é a luz Split. Então ela é bem simples. Você ilumina um lado do rosto e o outro fica nas sombras. Você coloca a luz a 90 graus do seu assunto, vai iluminar um lado do rosto e o outro fica nas sombras. Esse tipo de luz funciona bem com fotografia de esporte, porque é um tipo de luz bem dramático, tá? Cria bastante contraste aí no seu assunto. E é isso galera, esses são os cinco tipos de luz principal que vocês devem saber, tá? E depois da luz principal, você pode adicionar luz de preenchimento, luz de recorte ou essa luz de contorno aqui também, como eu estou usando essa luz aqui. Então eu usei aqui a luz Loop e adicionei essa luz aqui para dar uma separação, criar um pouquinho mais de definição de um lado aqui do meu rosto. Uma luz aqui no ombro, né? Então é chamada de luz de recorte. Você pode adicionar luz de fundo, luz de cabelo, o que você quiser. Para você conseguir o resultado que você quer para a sua foto. No caso aqui eu usei luz contínua, você pode usar flash, luz dura, luz suave, o que você quiser. Luz do sol, janela. Caso você não possa mover a luz, porque a diferença de todos esses tipos de luz que eu mostrei, é apenas a posição e altura da luz, correto? Caso você use luz do sol, né? Uma janela ou uma externa, você usa a luz do sol. Você vai ter que mover o seu assunto, tá? Porque você não pode mover a luz, você move o seu assunto na posição que crie o tipo de luz que você quer. E antes de terminar o vídeo eu vou passar um exercício para vocês fazerem, que é bem simples e vocês vão gostar de fazer e eu tenho certeza que vai ajudar bastante na fotografia de vocês. Vai lá no seu fotógrafo favorito agora e comece a analisar as fotos do fotógrafo, as fotos de retrato. E tente identificar que tipo de luz esse fotógrafo usou. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar e isso vai ajudar muito na fotografia de vocês, tá? Para vocês recriarem um tipo de foto que vocês gostam do seu fotógrafo favorito. Ou refazer um trabalho que você viu, que você achou bacana, você quer se inspirar nesse trabalho. Então analise o tipo de luz que for usado, a luz principal, a luz de contorno, se for usado a luz de fundo, tá? Então analise tudo isso que eu tenho certeza que a sua fotografia vai melhorar e muito. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, sugestões de vídeo, deixe nos comentários. E como sempre, continuem praticando. Valeu e até o próximo vídeo. Bye! Minha camiseta está tão apertada que eu não consigo nem esticar o braço para tampar aqui. Vamos lá. Bye!